O atleta paralímpico sul-africano Óscar Pistórios foi condenado a cinco anos de prisão pelo assassinato da namorada Riva Steenkamp em fevereiro de 2013. O ex-campeão de atletismo de 27 anos foi considerado culpado de homicídio culposo não intencional. Pistórios disse que na manhã de 14 de fevereiro de 2013 houve um barulho na casa de banho. Ele pegou na arma que estava debaixo da cama e foi até à casa de banho no escuro, pensando que Riva estava na cama, ele disparou contra a porta da casa de banho. Pistórios acreditava que o intruso lá estava escondido. O atleta, que tem as duas pernas aputadas, diz que se sentiu vulnerável e que não estava a usar as próteses. Quando viu que Riva não estava no quarto, ele colocou as próteses, voltou à casa de banho e arrombou a porta com um ataque de críquete. Pistórios disse que encontrou a namorada inconsciente e a carregou para o andar de baixo. Ela morreu nos seus braços. A acusação pediu 10 anos de prisão para o atleta no julgamento que durante oito meses chegou a África do Sul e o Mundo. Dago. Comuu Business. Na smoite da marchinha. kilka. 10 anos de juntaان Mundo. Con ra slaissements para o atleta no julgamento.